Olá gente, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo na estufa da Felizberta Marques. A Felizberta Marques vende por Facebook para toda a Europa. É só contactar o Facebook da Felizberta, ver os álbuns de venda e colocar Quero na planta pretendida. A Felizberta Marques 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto